E olha, o Vasco só volta a jogar domingo contra o Palmeiras pelo Brasileirão e o técnico Milton Mendes registrou queixa de lesão corporal e injúria contra o Rodrigo da Ponte Preta. O Milton, que levou esses empurrões aí do Rodrigo depois do jogo, realizou um exame de corpo de delito que constatou uma lesão no pé, segundo a assessoria de imprensa do técnico. Já a assessoria da Ponte informou que o Rodrigo não vai mais se manifestar.